Música João Lucas que trabalha lá pra esquerda com o apodi com o Carlinhos que se manda lá pro apoio Carlinhos, torcedor canta sem parar, o Carlinhos bate, golaço! Gol! Gol! Um do CSA! União e força! Um golaço no Carlinhos! Mas olha só o que fez o Carlinhos. No campo, chega no ataque, mas é mais um meio campo. Lançamento do Jonathan Gomes, Carlinhos! Gol! Agulhou, cabeçada forte de Carlinhos. Uma defensa ali contigo, chegou a bola na época passada e morreu do Jonathan. Música Do you think that I'm invisible? Do you think that I'm invisible? Do you think that I'm invisible? Oh, are we in invisible? Oh! Oh, are you in описании? Oh, are you in glitter? Oh, are you in glitter? Oh, are you in glitter? Música 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 Burning the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling fearless Exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step still Hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear I weighed the person you are Oh Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí